E tu é maluco mesmo de fazer Fifi Strip namorando, cara. O que que tua mina falava dessa porra? Não, mano. Vamos lá. Puta que pariu. Começa devagar, né? Não, não, não. É que tipo assim... Não, porque assim, esse lance de fazer essa parada aí, eu ficava olhando e a minha reação era assim, caralho, esse... Bom, número um, esse não é que é maluco. Número dois, é... É o tipo de conteúdo que eu não posso fazer, porque tem minha mulher, tá ligado? Daria merda e, pô, ele deve ser solteiro. Obrigado, porque eu pensava até cinco minutos atrás, quando tu falou que não era. Pois é. Mano, a parada é a seguinte, tipo assim, ela entendia na época e também ali vinha o ganha-pão. Então, mano, não tinha muito da onde correr, tá ligado? Ou era ou não era. Então, era muito suave. Quem que foi a primeira pessoa que tu chamou para o Fifi Strip? A mulher melão. Essa daí bombou pra caralho. Tu teve que soltar no Next Video também, não foi? Mano, na verdade, eu nunca soltei em porra nenhuma. É? Tipo assim, cara, é... Da onde surgiu? Como é que tu nunca soltou em porra nenhuma assim? Eu vi umas paradas dessas, porra. O que que acontece? Eu pegava... É, o pessoal reposta. Tipo assim, se você entrar aí no Next Video e colocar o ano, vai ter eu lá. Entendi, não foi tu. Mas não fui eu. Entendi, eu pensei que fosse tu. Não, eu nunca fiz nada. Tá ligado? A parada era o quê? Você quer desde o começo mesmo a parada? Eu quero. Tá, vamos lá. Eu tava naquele embrólio de tipo assim, mano, tô estagnado, não sei o que fazer. Provavelmente, você tá ligado, né? Eu tô ligado. E aí, eu já tinha visto alguns youtubers da gringa pegando e fazendo mais ou menos esse mesmo formato. Eu falei, cara, dá pra eu pegar e aproveitar essa onda mais ou menos e trazer isso um pouco pro Brasil. Só que tipo assim, mano, na minha cabeça eu tinha que chegar com os dois pés no peito. Eu falei, velho, eu preciso de uma pessoa zica. Cara e coragem, peguei e falei assim, melão, ó, sim, assim, assado, nunca tinha trocado ideia com ela. Botar no Rio de Janeiro tal dia. Ela, não, eu topo. Falei, tá. E aí, eu fui e gravei junto com ela. Mano, imagina, tipo assim, se aqui tem umas sete, oito pessoas, sei lá, tinha uns dez moleques, tudo com a câmera e tal, e eu e a mulher e a melão ali peladão, tá ligado? E eu e a gente fazendo gol, tá ligado? Que viagem do caralho, cara. Isso daí é muita viagem, muita doideira. E aí, tipo assim, eu tinha tido, na verdade, uma conversa com o YouTube um tempo antes. E aí, eu peguei e falei assim, cara, eu não sei se é... Tô indo pro vlog, mas não sei se é isso que eu quero. E aí, acabou indo e, tipo assim, o FIFA estourou no primeiro dia, sei lá, deu dois milhões de views, que pro quadro é o menor, que foi o primeiro, mas o vídeo tem 16, 17, 18 milhões. Impressionante, cara. Só que aí, o que eu fazia? Eu entendia, por causa dessa reunião do YouTube, eu entendia mais ou menos como é que funcionava também um pouco do famoso algoritmo. E aí, eu falava, mano, eu preciso dividir isso aqui em duas partes. E aí, eu falei, velho, eu vou tacar, tipo assim, a retenção máxima no primeiro, mas não vou poder entregar, porque senão o vídeo vai sair do ar. E o segundo, eu coloco, tipo, como maior de 18. Então, sempre houve as duas partes. Só que só assistiu o segundo, quem era inscrito no canal. Quem escala a estourou e tal. Então, já era um... E aí, fazia com que a galera revertesse, né? Pô, vou inscrever lá pra assistir a parte... Teve um dia que eu cheguei a ganhar 240 mil inscritos. Nossa, nossa. Poder dos punheteiros. Bizarro. E tá, e aí, tu foi fazendo isso daí? Tu fez quantos? Aí, eu fiz o com a Melão. Eu lembro que até no dia, mano, cara, o Cielo, os caras, velho, o que você tá fazendo com a Mulher Melão? Que olhei aleatório isso? Que nada a ver, tá ligado? Aí, eu falei, ah, mano, a gente foi tentar experimentar lá um novo quadro. Aí, eu vi que a Mulher Melão deu certo. Só que, mano, YouTube, porra, você tem que postar vídeo todo dia. Eu falei, velho, eu não vou conseguir sustentar um quadro desse todo dia. É verdade. Aí, eu falei, mano, vou tentar fazer dois a três por mês e vamos ver o que dá. E aí, foi indo. O primeiro foi com a Melão em agosto, setembro. O segundo foi lá pra dezembro, que foi com a Raimatos. Que, mano, é um amor de pessoa. Tipo assim, ela é uma loira, tipo, Suicide Girl. Eu não sei exatamente quem é a Raimatos. Ela tem a língua bifurcada. Ih, caralho! E aí, só que, tipo assim, ela era totalmente... Ela não era famosa, tá ligado? E eu peguei e falei assim, cara, vamos testar. Porque eu sei que também, se eu continuasse um quadro onde tinha um monte de famoso, mano, uma hora eu ia ter que chamar a Anitta. É verdade. E aí, eu peguei e falei assim, vamos testar. E aí, foi onde a Raia, que tem mais visualização hoje, da parte dois, tem nove milhões. Só mais dezoito. Impressionante, cara. Isso que é bizarro. E foi onde eu ganhei os duzentos e quarenta mil inscritos em um dia. E a Raia saiu de, tipo, sei lá, duzentos mil, cento e cinquenta mil seguidores. Hoje ela tem mais de um milhão. Maneiro demais. Maneiro demais pros dois, né? É bizarro. É.